Nunca Nem que o mundo caia sobre mim Nem se Deus mandar Nem mesmo assim As pazes contigo é um farol Nunca Quanto a gente perde a ilusão Deve sepultar o coração Como eu sepultei Saudade Diga a essa moça, por favor Como foi sincero, meu amor Quanto eu a adorei Tempos atrás Saudade Não esqueça também De dizer Que é você quem me faz Adormecer Pra que eu Viva em paz Viva em paz Viva em paz Viva em paz Saudade, diga essa moça Por favor, como foi sincero, meu amor Quanto eu a adorei tempos atrás Saudade, não esqueça também de dizer Que é você quem me faz adormecer Pra que eu viva em paz Nunca, nem que o mundo caia sobre mim Nem se Deus mandar, nem mesmo assim As pazes contigo eu faria Nunca, quando a gente perde A ilusão deve sepultar O coração, como eu sepultei A ilusão deve sepultar A ilusão deve sepultar